Salve rapaziada, bom dia, bom dia, bom dia, começando mais uma semana aqui junto com vocês Até pedi desculpa que não teve vídeo mais cedo, não teve vídeo 6 da manhã, porque cara Deixa eu mostrar aqui a garrafa, né, primeiro de tudo aqui, ó Patrocinadora, postem na KTO com o código do canal 3 pontos Ajuda muito a gente, você ainda ganha 20% de bônus É, pra você apostar grátis, né, ou seja, botou 100, ganhou mais 20% lá pra apostar grátis Mas eu tava precisando descansar, velho, semana passada foi, porra, agitada num nível inacreditável, assim Porque vocês sabem que eu tô acostumado a produzir muito conteúdo, isso não é problema O problema é ir pra Curitiba, aí perde o voo, aí vai pra Porto Alegre, pra festa da KTO, inclusive Obrigado... Cadê, cadê, cadê? Obrigado pelo brinde, KTO Aí tem o jogo no Maracanã, então foi acumulando muita coisa, pô, fiquei muito cansado Como vocês sabem, eu tenho alguns problemas de saúde, então, assim, comer em aeroporto, comer na rua Pro diabético é uma merda, você fica se desgastando e tudo mais Mas estamos de volta ao nosso estúdio Vamos gravar em alguns momentos em outros lugares aqui da casa Mas estamos de volta no nosso estúdio Pra falar de Atlético, pra acompanhar mais essa semana decisiva aí Que tem um confronto bem complicado na Copa do Brasil contra o CRB E não é um confronto bem complicado por causa do CRB Eu acho que, assim, o CRB é um bom time de Série B É um time que já vem se especulando ali que ele possa vir a ser promovido pra Série A Há algumas temporadas, até mesmo aquela temporada ali que eles tinham o Jajá e tal E eles foram muito bem, ficaram em quinto, em sexto Já tem algum tempo que o CRB faz algumas boas campanhas ali de CRB Ai, caraca, Série B e CRB O CRB faz boas campanhas na Série B, ponto Só que agora, cara, o Atlético se colocou numa posição muito difícil nesse jogo, né Porque é um jogo muito propício pro CRB se fechar E a gente ficar naquela, rola a bola pra cá, rola a bola pra cá Rola a bola pra cá, rola a bola pra cá, rola a bola pra cá É um contexto óbvio, assim, quando você vai pegar um time inferior a você E um time que tem a possibilidade de jogar fechado Um time que tem a possibilidade de jogar ali, esperando o adversário atacar Então, assim, o CRB vai ter esse conforto E a gente vai ter que buscar essa classificação de qualquer jeito Porque, aí sim, sendo bem sincero Aí sim, se a gente for eliminado pro CRB Eu acho que a conversa Paulo Turra fora Vai mudar um pouquinho de patamar Por enquanto ainda é muito crítica da torcida A torcida pegando no pé e blá, blá, blá Até porque o Turra, eu acho que nesse momento da temporada Ele fez o que ele tinha que fazer O único resultado mais decepcionante, podemos dizer assim Foi contra o CRB Mas se ele é eliminado pelo CRB Aí o tom da conversa muda Porque você vai ter um prejuízo técnico na temporada O Atlético, como um clube de Copas Espera chegar cada vez mais longe E você tem um prejuízo financeiro Porque a gente sabe que o Atlético, ele pensa Pelo menos chegar ali em umas quartas de final Que a premiação da Copa do Brasil Ela virou um fator muito importante pra quem disputa a competição Os clubes de menor investimento E até os clubes como o Atlético Como outros clubes ali da elite do futebol brasileiro Que não nadam em dinheiro Eles contam muito com essa grana da Copa do Brasil Então é muito importante que o Atlético não deixe essa classificação passar Eu acho que, como eu falei É difícil falar em obrigação no futebol Mas eu acho que esse é um dos casos que a gente tem que falar de obrigação no futebol A gente não pode se permitir um revés tão grande Numa parte breve assim da temporada Mal começou a temporada E você já tomou uma porrada dessa Aí você pode pensar Ah, Thiago, mas se a gente cair na Copa do Brasil A gente não vai poder focar mais no brasileiro A gente não vai poder focar mais na Libertadores Cara, querendo ou não vai, né? Porque é uma conta mais óbvia Você tem três competições Você tira uma Seu foco fica mais nas duas Mas eu acho que o Atlético Ele tem que olhar pra Copa do Brasil Não só como uma oportunidade de ganhar dinheiro, cara O Atlético tem que olhar pra Copa do Brasil como uma oportunidade de título Levando em consideração que os principais rivais ali da temporada Não vão olhar pra Copa do Brasil com o tesão Que olham pra Campeonato Brasileiro E pra Copa Libertadores Eu acho que é uma possibilidade de título real E o Atlético tem que buscar esse título Mas pra isso tem que passar do CRB E pra passar do CRB Num momento de obrigação Onde você tem que virar o jogo Onde você tem que buscar um resultado Tem um aspecto que eu acho que precisa ser levado em consideração Que é A escalação do Atlético Ela tem que ser a mais confiável possível O Atlético ele não pode Dar o luxo De apostar num Coelho De apostar num Canob De apostar num Thiago Jogadores que A gente tem uma ideia ali muito legal Do que eles podem entregar Mas a realidade é que eles entregam bem menos Então assim Podem ser excelentes alternativas Pro segundo tempo Podem ser Excelentes alternativas Pro segundo tempo Disso eu não duvido Mas eu acho que é jogo pra Pablo Eu acho que é jogo pra Vitor Roque Eu acho que é jogo pra Teranjo Eu acho que é jogo pra Vitor Bueno Eu acho que é jogo pra Christian Que são os jogadores Que ultimamente Eles vêm dando retorno Elevado E eles vêm entregando Mais do que esses nomes Que eu citei anteriormente Se tu levar em consideração Até o Romulo Que pra muitos aí É um terror de jogador Ele vem entregando mais Do que outros jogadores Que a gente É Até bota um pouco mais De expectativa A gente bota um pouco mais De hype né O Romulo eu acho que Cada vez mais Ele tá Cavando Vaga ali No time dos injustiçados Jogador que contribui Jogador que colabora Mais uma vez no Maracanã Acho que entrou bem Mas assim Não é um primor técnico Mas é um cara que Como eu falei Entrega E a gente precisa de jogadores Que entreguem Pra Pra tentar se classificar né Não vai ser um jogo fácil Não vai ser uma classificação Simples Mas eu acho que a gente Tem que buscar Tentar se classificar Pra dar sequência Pra temporada E até pensando Na sequência De Campeonato Brasileiro De Libertadores Se eu não me engano Semana que vem Já tem Libertar né Final de semana Tem jogo contra o Galo Esse jogo contra o Galo Eu espero do fundo Do coração Que o Atlético Ele não erre Os caminhos E vá Reserva Reserva Tire ali na cabeça dele O que ele quer Ter em campo Contra o Libertar E bote um time em reserva Ah Thiago Mas o Campeonato Brasileiro Não vai ficar muito Escanteado pro Atlético O Campeonato Brasileiro É a terceira prioridade Do Atlético Gente Assim Até falei um pouquinho Mais fino né Vou até beber Um copo d'água aqui Um gole d'água Na minha garrafa Da KTO Mas assim O Campeonato Brasileiro É a terceira prioridade Do Atlético Por isso que eu falo Cair de uma das duas Principais prioridades Na temporada Pra mim é tragédia Sabe Pra mim é tragédia E o Atlético Querendo ou não Ele vem de um jogo Ruim contra o Fluminense Mas ele vem de um Segundo tempo melhor né Então acho que tem Muita coisa ali Pra se inspirar Naquele segundo tempo Contra o Fluminense Foi no segundo tempo Que a gente teve Pablo, Vitor Bueno Christian, Vitor Roque Próprio Romulo Então assim As peças Elas estão muito na cara Quem tá rendendo Quem não tá rendendo Assim O Vitor Bueno Por exemplo É um jogo Pro VB Esse jogo Contra o CRB É um jogo A gente vai ter mais a bola A gente vai precisar Circular bem a bola Bater de fora da área Já que a entrada da área Com certeza Vai estar congestionada É um jogo Pro Pablo Até como meia Mais um jogo Agora contra o Fluminense Que o Pablo Foi um meia No segundo tempo E rendeu É um cara que Tem boa noção Ali de construção Você pode ter o Teran Você pode ter o Christian Vindo de trás Você pode ter o Fernandinho Vindo de trás Eu tenho gostado Muito mais De sonhar Eu vou falar uma parada Pra vocês Eu tenho gostado Muito mais De sonhar Enfim rapaziada Tamo juntos Desculpa por não ter Vídeo mais cedo Mas voltando com tudo Agora pra semana E vamos ver O que vai ser Desse Atlético Aí Espero que seja Espero que seja Um Atlético Muito coerente Com suas obrigações Muito Coerente Com Os objetivos Dele na temporada E cair na Copa do Brasil É mostrar uma Grande incoerência Em relação A suas prioridades Só se o Atlético Paulo Tuva Filipão Alexandre Mato Sei lá Chegar e falar Ah não Nossa segunda prioridade É o Campeonato Brasileiro Beleza Aí beleza Eu ia achar até De alguma forma maneiro Não cair pra Copa do Brasil Mas priorizar o Campeonato Brasileiro De alguma forma Eu acho Que o Atlético Nesse momento Vencedor do clube Em algum momento Ele vai precisar fazer isso Espero que seja logo Porque eu tô ansioso Pra ver um Atlético Disputando As 38 rodadas Focado Porque a gente já tem Duas rodadas E uma já não tava Tão focada assim Contra o Goiás Beleza Foi lá Foi bem Ganhou e tal Mas imagina Se tira um pontinho Do Fluminense Fora de casa Não é pra chorar Sobre o leite derramado Nem sobre o resultado Contra o Fluminense Nem sobre o resultado Contra A equipe do CRB Mas é pra Buscar agora Esse resultado De alguma forma Ah Tiago Qual forma Não sei Aí é com vocês Aí dentro do clube Valeu Tamo junto É nóis